Andumar Marabá, candidato a deputado estadual aqui no Barreiras Notícias. Andumar, seja bem-vindo no Barreiras Notícias. Muito obrigado, é um prazer estar aqui no Barreiras Notícias para falar um pouco de Andumar Marabá, candidato a deputado estadual, vereador pelo segundo mandato e ex-secretário de Indústria e Comércio pela cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Andumar, o que que te fez, segunda vez vereador, e o que que te fez agora alçar um voo rumo a deputado estadual? Primeiro, eu gosto de legislar, eu acho que através do diálogo que a gente pode avançar e avançar muito bem. E o Oeste da Bahia, cada dia mais, precisa de representantes. Então me propõe a ser um representante na Câmara Legislativa em Salvador para representar a nossa região. Andumar, você é evangélico, também é comerciante, e eu queria saber de você qual foi o projeto que você fez para esses dois segmentos ao qual você representa, que é a classe comerciária e também a classe evangélica. Como vereador, trabalhei com o meu segmento evangélico, sempre em defesa dos nossos eventos evangélicos, que todos nós sabemos os recursos que tem para as festas culturais da nossa cidade, do nosso estado. E o evangélico, hoje que faz parte, acima de 25% da população, também tem que ter recurso suficiente ou mínimo proporcional a esses valores para investir nos eventos religiosos. E é com esse pensamento que nós defendemos e realmente todos os anos estivemos ali ativamente participando, principalmente do dia do evangélico, que é algo que acontece agora no dia 2. E também já aproveito para convidar toda a população da nossa região para participar da nossa grande Marcha para Jesus, que acontece em Luiz Eduardo Magalhães, no dia 2 de agosto agora, a partir das 17h. Agora, no comércio, eu como comerciante sempre lutei pelo comércio, tive a frente da Secretaria de Indústria e Comércio Luiz Eduardo, trabalhei em revitalização da Feira do Mercado Santa Cruz, construímos a Feira do Jardim de Zacácia, criamos uma nova feira, um Mimoso 2, a chamada Feira de Rua, que hoje é um sucesso na nossa cidade. E também tive o privilégio de ser o idealizador da primeira FELEN de Luiz Eduardo Magalhães. E isso foi alguma das ações que nós fizemos na frente da Secretaria, fomentando a economia local, que eu acho que é uma das grandes saídas, a grande sacada de qualquer região, qualquer município, é fomentar a economia local, fazendo com que o nosso comércio cada dia se fortaleça mais. E isso traz renda, traz condições da nossa população melhorar de vida cada dia. Se eleito, Tumar, qual será o seu projeto, chefe, assim, vou atacar com exclusividade tal coisa? Qual será o seu projeto? Eu entendo que, com duas palavras, nós podemos resumir quase tudo, que seria a descentralização da administração pública e o empreendedorismo. Eu acho que nós temos que esquecer de uma política de assistencialismo e partir com a política de empreendedorismo. Com esse pensamento, eu acredito que nós vamos estar na Assembleia Legislativa, levantando essa bandeira, descentralizando também a administração pública, trazendo para o oeste da Bahia uma subgovernadoria, aproximando o poder público do nosso povo. Tumar, muito obrigado. Eu que agradeço, Néstor. Pronto, abraço. Aproveita e peça o voto, né? Quero aqui falar para todos os moradores da nossa região, do nosso Estado, que sou candidato a deputado estadual, quero trabalhar pelo nosso Estado, trabalhar pela nossa região e quero pedir o seu voto. É um do Mar Marabá, 2111, PSC. Muito obrigado.